Daqui a pouco eu quero falar muito de liga com você, presidente, mas antes, como a CBF não define quem será o novo técnico da seleção, a gente vive rumores e especulações todos os dias. E o nome do seu técnico é um nome, vez ou outra, cogitado para a seleção. O São Paulo ficaria feliz de ver o Dorival na seleção ou o São Paulo prefere o Dorival quietinho no Morumbi? Eu acho que a seleção do Dorival tem três cores, vermelho, branco e preto. Mas acreditamos que também ninguém pode proibir o crescimento profissional de qualquer um. Agora, o que eu coloco, João, é assim, eu vendo as declarações, o que a CBF intenciona, ela colocou um conceito. Olha, eu quero um técnico estrangeiro. Nós não sabemos se é o Ancelotti, se é o Jorge Jesus, se é o Abel Ferreira. Ela colocou, quero um técnico estrangeiro. Então, na minha visão, o que nos deixa tranquilo é que ela vai seguir esse caminho, porque é um conceito. Como é que uma entidade muda o conceito, de repente, porque não achou no mercado? Então, nós temos essa convicção. E claro que também nós confiamos nos dirigentes que se tivesse algum rumor, ou o Dorival seria contactado, ou eu seria contactado, e ninguém foi, ninguém teve contato nenhum. Mas nós acreditamos que talvez o presidente do CBF esteja procurando uma opção, nem que for a médio prazo ainda, para manter o seu conceito, né? Hoje nós temos no Brasil inúmeros estrangeiros. O próprio Abel tem tido bons resultados. Tô achando que o senhor tá querendo o Abel na seleção, hein? Mas se ele for o técnico da seleção, torcer pro Brasil com muita alegria, qualquer que seja o técnico, se for o Dorival, se for o Diniz... Por causa da seleção, né? Não. Olha, o Diniz é um grande nome, né? Tem vários outros. Eu acho que assim, eu só coloquei, e realmente não é nenhuma, nenhuma... Não tô tangenciando, não. Mas existe um conceito da CBF, técnico de tangência. Se é o Ancelotti, se é o Jorge Jesus, se é o Abel Ferreira, se é o Codê, se é o Crespo... Pra mim é um conceito. Quando você muda de rota, não que não pode mudar. Mas você tem que explicar. Então, vamos lá.